A vida nozando e o meu samba vai passar Eu sou da queda tudo querida Mas o grosso é a paixão da minha vida Eu sou da queda tudo querida Mas o grosso é a paixão da minha vida Mas o grosso é a paixão da minha vida Mas o grosso é a paixão da minha vida A paz de forma dessa terra nasceu Só de um mundo faz força a me dar A joia do Senhor quer te respeitar A paz que grana essa terra nasceu Sonho de um maravilhoso a quebrar A joia do Senhor quer te respeitar De que a luz do céu quer te inspirar A anação mais bela só te encontrou Só te cuidar de engargo E que a tua matrimório é aqui Ele já te fecha, bem de você lembrar E a alma, a alma desigualdica Cristiana e delicada, ele é o amor em nosso coração E a vida do seu nome é verdade, a sua vida é a verdade Ele é o tio, o maio, que te bate aqui, ele é perigosa E a alma, a alma desigualdica E a alma, a alma desigualdica Ele fugiu, bomba aí, sede mar de ativo Tem diferença, e a alma, a alma desigualdica E a alma, a alma desigualdica E a alma, a alma desigualdica E a vida do seu nome é verdade, a vida do seu nome é verdade O turismo O turismo O turismo A dorada, meu amor, tem de respeitar A paz ligada dessa terra na sua cor São filhão, mas o corpo acertar A molhada, meu amor, tem de respeitar Divina luz, progério da inspiração A paz de uma maçarela, a nação mais bela E gosta em fogo, progério da mão Vem ligada com o fogo E em dia, o alto e o alto ponto é a fim Vem que a gente fecha, vem de você entrar A dorada, meu amor, tem de calciar E somar eternidade, vem agora em nossos corações Vem que não ter a unidade A sua vida concreta a liberdade Descundiu, como ali, senti mais Descundiu, como ali, senti mais Aqui, é dependência Em diagrama da vida social Descundiu, como ali, senti mais Descundiu, como ali, senti mais Descundiu, como ali, senti mais Promocional, a nação, o turismo Saluda a você, a amaste Moacar e criptada, de novo amanhã Pisar o forte, venha campeã A paz de alta dessa terra, nasce Estou te dará, e senti mais Em rural da vida A morada, meu amor, tem de respeitar A paz e volta dessa terra Nossa senhora, o campeão Mas vamos acampar A glória da minha amor Dei me respeitar Divina a luz A grande inspiração Vai noscilar a passarela A nação na estela E vai me encontrou Vou aqui me dar mal Delegar o corpo e o corpo E enviar O nosso abenço É aqui Divina a luz Vem que você lembrar A glória da minha irmã 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 Teveu amor em nossos pecadores E atingimou A glória da minha irmã A glória da minha irmã A glória da minha irmã E土 cum ownership Quem Раú E概aram a vida Eu Estou сначала Explodiu o país, é que se marcha aqui Desde a diferença, tem a gravar a vida mundial Mas não mais perto, que é a praia do índice Estudar de vontade social Mensanças em canal em mercado Hoje foi malta pela era de sinal Longe e barca, nos colar Vagada, vagada, vaga, 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 vaga Arrabalar do que é decisão, que industrial, que religião A vida gera, não sente o Outra Viva da Voltação A pátria amada, dá comparação O turismo, saúde, saúde a você Pra master E um ontem cantando, de um outro amanhã, pensando forte, venha campeão A parte nova dessa terra nasceu, campeão, mas o outro a cantar A joia não temor, tem que mexer, a parte nova dessa terra nasceu campeão, mas o outro a cantar, a joia não temor, tem que mexer campeão, mas o outro a cantar